Apesar de ter essa cara de otário, o baiacu é um dos peixes mais venenosos do mundo. Ele pode assumir essa skin de baiacu inflado e aí... Apesar dessa cara assustadora quando ele se infla, essa não é a pior periclosidade do baiacu. Isso porque tem pessoas que se alimentam do baiacu, e é aí que tá, merda. O baiacu pode conter uma tetra... 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 Pô, pra que que inventa um nome que não dá pra falar? Tetra... 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 Resumidamente, em poucas palavras, se você não se alimentar do baiacu da forma correta, ou seja, não limpar a carne da forma correta, você vai de americano. Ou seja, o baiacu nem era tão perigoso assim, foram inventar de comer o filha da puta e começou a ficar perigoso. E é por isso que só os grandes mestres da culinária conseguem limpar essa carne desse baiacu, se não dá merda. Teve acidente com o baiacu aqui no Brasil de pessoas que comeram a carne que tava contaminada e acabaram nessa... Por que baiacu? Por que... Por que baiacu não? Porque brasileiro é um povo burro e não sabe fazer esse tipo de coisa, vai dar pro brasileiro limpar a carne de baiacu, sua vida depende de um brasileiro, já pensou nisso? Então nunca subestime o baiacu, porque...